Fala galera do canal e aí tudo bem tudo ótimo comigo tá tudo beleza e com vocês espero que esteja tudo bem com cada um de vocês vamos para mais um vídeo do canal JG Produções vamos fazer dessa vez um vídeo meio diferente aqui da entrada da cidade de Tucuruí um vouzinho aqui meio rasante né voando baixo aqui pela entrada da cidade mostrar para você que ainda não conhece e para você que já conhece apreciar essa paisagem da entrada da nossa cidade e vamos juntos e aí 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 a cidade muito linda e aí 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 logo a frente ao lado direito funciona uma das agências da Caixa Econômica e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Logo à frente aí, como vocês podem ver, tem uma ponte que liga uma via à outra. Alguns chamam de viaduto. Logo à frente aí, como vocês podem ver. Logo à frente. Logo à frente. Logo à frente. Logo à frente. Muito obrigado e até o próximo.